Fala galera, beleza? Bom, hoje eu queria discutir algum assunto um pouco diferente, tanto que eu estou em tela cheia pela primeira vez, mas para bater um papo sobre aquele assunto de sempre, eterna pergunta elementar de quando você está começando a programar, que é o que eu escolho? Qual IDE que eu uso? Eu uso um IDE? Eu uso um editor de texto? Eu não sei. E aí, isso tem gerado várias discussões, isso é uma coisa que me incomoda até bastante, porque o cara está tranquilo, ele está de boa, mas ele quer ter um editor fudido para resolver os problemas dele. E eu não tiro esse mérito, eu acho que é importantíssimo, mas eu vou falar de algumas coisas de Python, porque é a minha base, é sobre isso, que é o meu canal, mas isso pode ser aplicado para qualquer outra linguagem. Então, vamos pensar assim. Eu preciso de um editor de texto ou de uma IDE? Na verdade, o que eu preciso é editar código, e a ferramenta vai dizer para mim o quão eficiente eu vou ser nisso. Então, dependendo da ferramenta que você escolher, você vai ter um nível diferente de eficiência, e a eficiência varia de editor para editor, eu vou chamar tudo de editor por enquanto, porque uma IDE também é um editor de texto. Então, mas a gente vai discutir, tipo, pô, o que eu preciso? Editar código. E qual a melhor maneira de editar esse código? A IDE que funciona para você não funciona para mim, o editor que funciona para mim não funciona para você. Então, é mais ou menos nessa pira, assim, a brincadeira. Então, quando é que eu escolho? Eu quero uma IDE ou eu quero um editor de texto? Olha, dentro do seu coração agora, se abre, assim, o que você precisa fazer? Escrever código. De que maneira você precisa escrever esse código? Da melhor maneira possível. Então, ok, você programa mais de uma linguagem? Você, olha assim, pergunta. Você programa mais de uma linguagem? Na minha humilde opinião, acho que a gente poderia usar editores de texto. Por que editores de texto são mais interessantes nesse sentido? Porque o editor de texto, se você pega um editor que tem plugins, por exemplo, o Sublime, o Atom, a gente pode instalar o plugin da linguagem que a gente programa e programar. E é isso. Mas se a gente programa em uma só linguagem, ou se a gente programa muito tempo em uma determinada linguagem, por exemplo, eu programo Python, eu poderia usar uma IDE da JetBrains, que se chama PyCharm. E o PyCharm, ele é muito interessante, e para quem vem de outras linguagens que também tem IDEs da JetBrains, por exemplo, como Java, Java para Android, que também tem Kotlin nessa ideia, PHP e linguagens relacionadas a... linguagens grandes de mercado, você tem essas ideias da JetBrains, são interessantes, tem versões Community, que todo mundo pode baixar e usar, não sendo para fins comerciais, está tudo bem. Isso é o que diz na licença deles. Então, pô, é muito interessante, porque é uma IDE única que funciona para várias linguagens, não é a mesma IDE, mas os atalhos são os mesmos. Então, se você é eficiente trabalhando nisso, você pode trabalhar nisso e ir lá e usar sem problema nenhum. A gente pode usar vários outros exemplos, né? Tem algumas ideias que vêm de editores, de editores, por exemplo, a gente tem o Dini. O Dini é uma coisa muito interessante, eu não sei se ele tem um port para Windows, mas ele funciona muito bem, e você consegue programar várias linguagens e instalar alguns plugins nele. Eu não sei se ele encara como a IDE ou como um editor de texto. Está vendo? Esses conceitos, eles não são claros, nem às vezes, quando você pega um editor para avaliar. Mas então, vamos lá. E quando é que eu uso um editor? Já que tem um monte de IDE, que tem um monte de atalho igual. Pô, eu uso um editor porque eu gosto de programar linguagens que talvez não tenham IDS, ou talvez eu não me sinta tão produtivo usando essas IDS. Pode me dar um exemplo? Posso? Dá um exemplo. Eu programo Python, poderia usar o PyCharm para isso. Mas, que é uma IDE super famosa, mas eu não programo só Python. Eu gosto bastante de Haskell, e não tenho uma IDE mainstream para Haskell. Então, eu gosto bastante de Elixir, e também não tenho uma IDE mainstream para Elixir. Então, a ideia é pegar, juntar todos os conceitos que você sabe, e mixar eles todos no mesmo editor. Então, eu não tenho que ficar aprendendo a mexer no editor, ou aprendendo a mexer na IDE. Eu só uso, cara. É muito mais simples. Então, essa é a minha ideia sobre editores. Editores são coisas simples, que podem instalar vários plugins. O Atom é um exemplo exímio disso. Tem plugin de tudo que você imaginar. E você pode usar os conhecimentos que você já adquiriu no editor, e usar para todos. E isso é muito interessante, porque se você pega os editores mais antigos, e que são os que o pessoal mais gosta, embora sejam os mais difíceis de aprender, como o Vim e o Emacs, por exemplo, eles são muito bons. Só que tem uma curva de aprendizado grande. E todo editor tem uma curva de aprendizado relativa, sim. Embora a dessas editores eu acho que sejam maiores, mas depois que você aprende a mexer em um, você consegue usar aquilo para tudo. E é o que não acontece em casos de ideias especializadas, por exemplo. Tem ideias que são um pouco mais genéricas, como o NetBeans, por exemplo. Você pode programar Java, C++, C, e mais algumas outras linguagens que dão suporte. Mas, então beleza. O que você precisa? Você precisa programar e fazer isso da melhor maneira possível. Então vamos pensar. Você está estudando para ser Data Scientist, ou você é estatístico, ou você gosta de jogos. Então cada coisa dessa tem um editor ou uma IDE que facilita você fazer o seu trabalho. Então, por exemplo, no mundo do Python a gente tem três três ideias editores. Eu vou falar editores. Três editores que são muito bons para quem precisa trabalhar com visualização de dados. A gente tem o Jupyter, que é uma coisa fenomenal. Você abre no browser e vai usando. E você vai linha por linha executando e ele vai te mostrando os resultados. E aí caso você estivesse trabalhando com alguma análise, cada vez que você executa ele gera um gráfico. É interessantíssimo. A gente tem o Spyder, que é outra IDE, que funciona muito bem. Ela tem uma barra no canto, assim que você consegue ir vendo os valores das variáveis. Embaixo tem um terminal. É muito interessante. E tem o Rodeio, que também é muito legal e permite essa visualização e interação. com o programador. Então, cara, é muito legal. Então, cara, depende muito do que você precisa. Mas eu acho que editores são mais genéricos, porque você pode usar eles para todos os contextos e eles costumam ser mais leve. Por que costumam ser mais leve? Porque, pô, tem editores pesados pra caramba. O Atom é um exemplo disso. Desde que saiu a versão 2, o Atom está extremamente pesado e eu continuo usando, porque eu me habituei com os atalhos. Então, beleza. Mas vamos lá pensar. Então, eu tenho várias opções, só que, pô, cada uma faz uma coisa diferente e os editores são genéricos. Então, se a gente tem IDEs especializadas, editores genéricos pra todas as coisas. Então, é isso. Você olha e pergunta, pô, o que eu vou usar? Preciso de uma IDA? Preciso de um editor? E qual que são minhas dicas de editores e IDEs pra procurar? Cara, JetBrains tem IDEs fenomenais, se você quiser usar. Pra Python tem o PyCharm, pra PHP, PHPStorm, pro Java tem o Idea. Cara, então tem várias da JetBrains que são interessantes. A JetBrains não tá me pagando nada pra fazer esse vídeo, mas eu não gosto das IDEs dela, então eu não uso. Mas, pô, facilita. Então, isso vai definir, por exemplo, o tipo de programador que você vai ser. E não tô falando de características. Nossa, esse cara é um bobão. Olha como ele usa a IDE dele e eu uso o meu vinho. Não, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Cara, a IDEs tem N recursos que são muito bons. Por exemplo, Debugger. Debugger era uma coisa muito legal que não tem na maioria dos editores. Tem editores que tem, mas via plugin. Editores que tem nativos. Debugger pra alguma linguagem específica é muito difícil. Então, você tem Debugger, compiladores e tudo que pode te ajudar a fazer o seu trabalho de maneira mais eficiente. Só que aí, se você precisar mudar de linguagem, você vai ter que aprender outra IDE e vai ter que reaprender tudo isso de novo. Então, são dois pesos e duas medidas. Então, a gente tem o NetBeans, a gente tem as IDEs da IntelliJ, a gente tem o Visual Studio Community, que é uma IDE também. E do lado dos editores, a gente tem vários editores genéricos que são muito bons. O Brackets é um exemplo disso, o Brackets.io. A gente tem o Atom, Atom.io. A gente tem o Sublime e tem mais algumas opções. E se você gosta de Shell, por exemplo, pô, me sinto muito à vontade digitando no Shell. Acho isso uma maravilha. Então, usa um editor de Shell. Por exemplo, o Vim, o NeoVim, o Emacs. Pô, tem gente que usa até Nano pra programar. E o legal de aprender isso, eu acho que todo mundo deveria saber usar isso, porque no servidor só tem VI. então é um requisito básico de todo programador saber pelo menos entrar, alterar alguma coisa, sei lá, dar um dois pontos, X, salvar e sair depois. Viu? Essa você não sabia. Mas então era essa discussão que eu queria ter, colocar ela na cabeça de vocês. Parem de perguntar, tipo assim, qual editor é melhor? Baixa tudo e instala e vê o que te faz mais feliz. Mas se você quer ser genérico e resolver problemas de várias linguagens, editores, se você precisa ser pro-eficiente, eficiente e mandar muito bem pra fazer seu trabalho rápido, escolha uma ideia que resolva o seu problema. E, pô, tem várias opções, você pode ir por aí buscar no mundo. Eu vou deixar o link das coisas que eu falei aqui embaixo e você pode ir lá e consultar. Tudo bem? Galera, valeu. Um abraço. E desculpa esse novo formato, mas são coisas que eu realmente precisava dizer. Então, um abraço.